O despachante, ele pode argumentar algumas questões com o fiscal de legislação, de classificação, porém, a maior parte dos problemas que nós vemos dentro de liberação de mercadoria, classificação fiscal, vamos colocar aqui, classificação fiscal, reclassificação e tudo mais. Então, existe um ponto que a gente sempre tem que pensar. Primeiro que o despachante não conhece o produto. Então, muitas vezes ele não vai saber argumentar tecnicamente com o fiscal. Ele não conhece tão bem quanto o importador. Exatamente. Então, ele precisa da ajuda do importador, porque muitas vezes eu vejo assim, ah, culpa do despachante. Não é culpa do despachante. Outra questão é assim, a Receita Federal, ela emite as soluções de consulta e ela é obrigada a seguir. Eu posso discordar daquilo? Posso. Mas a Receita é obrigada pela lei a seguir aquela solução de consulta. Ela não pode entender que é diferente se existe uma solução de consulta. E se você não concorda, o seu despachante não vai poder discutir e falar assim, ah, você está errado, fiscal. A classificação está errada. Está defasada essa solução de consulta. Vamos dizer que é uma solução de consulta de 2002. Eita. Está defasada. Acontece. Acontece. Puta, sério? E aí você vai fazer o quê? O despachante, ele pode argumentar o que ele quiser. O fiscal vai falar, tá bom, eu posso até concordar com você, mas pela lei eu sou obrigado a seguir isso aqui. Eu sou obrigado. Se eu não seguir isso daqui, inclusive, eu posso ser penalizado. Tem esse lado também da Receita Federal. Exato. Então, nesse momento, o despachante não vai conseguir fazer mais nada para você. Não vai. Ou você vai seguir na via judicial para discutir aquela classificação que você entende que está correta. Porque dali, o despachante não consegue fazer nada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.